A-S-A-V-I-A-L-A Narai Tompe! Narai Tompe! Narai Salah! Narai Salah! Narai Heidari! Narai Heidari! Narai Heidari! Talpe estive apenas, a-S-A-V-I-A-V-I-A-L-A, a-S-A-V-I-A-L-A! A-S-A-V-I-A-V-I-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A Amém Giovana! Amém Giovana! Narai Salah! Oroati Salah! Amém. 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 É isso aí. Há uma luta final das Ponte eu vou sair. A única forma de que a homens os homens está ali. Eles podem o que a homens os homens... Um homens os homens os homens... Os homens os homens nos bons homens... Os homens todos os homens... Os homens são os homens dos homens... Salvatore, Mãe Mãe! Alba e caramba Alba e caramba O aqui é um homem além da if natal Ne'os, eles estavam valentando seu andra o livro no domínio. E maldita, dizemos, ele escrevemos para si crises são acordeadas nas cidades de Deus. Na verdade não States? A ludzi diz que Ele faz um discorso. Então quem for um discorso assim ficou ligado quando disse a obra de Deus? Eles dizem que Ele, masjadi de Deus não começou. Oh幻! o 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